Gosto muito de morar cá e morar em Fátima. Para mim, acho que é um privilégio. Gosto, já gostei menos do que gosto hoje em dia. E sentes-te bem aqui, agora estou nessa fase, até sim como bem aqui. Gosto, gosto e é pelo que está mais tempo, abusar até e deixar as almas. Eu não gosto de Fátima. Nasci aqui, mudava de ciclo. Muito aqui viver e aqui ainda estão no cabeça, estão melhor. Fátima. 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 Gosto de um ambiente, nunca vivi outro. Gosto dos vizinhos. Gosto daquilo que me entretenho porque também nunca conhecia outra coisa. Sei lá, Fátima tem um encanto muitíssimo especial porque, primeiro, foi a terra escolhida por Nossa Senhora para se vir revelar e revelar uma mensagem ao mundo. Acho que nós nunca pensámos demasiado nisso. Somos efetivamente uma comunidade de eleitos, sem dúvida nenhuma. Gosto, gosto bastante. Acho que é um sítio muito bom pela minha forma de estar, porque é muito calmo. Mas, ao mesmo tempo, temos acessibilidade a tudo, as coisas mais importantes. Acho que estamos muito perto de tudo. Ao mesmo tempo, não é um sítio muito confuso, não é uma cidade muito de trânsito, muita confusão. Pouco de paz, sossego, que não há numa grande cidade. E, ao fim e ao cabo, há uma proximidade, em termos de tempo, das grandes cidades. A serenidade, talvez, a qualidade de filho, ainda que limitada às condições que temos, no sítio. O pior é o... Até se posso fazer o pior. O pior é o que faz, o primeiro. O pior é o que faz. O pior é isso. E, depois, é a droga e o importante. A selva de pedra, em que esta terra se transformou, sem necessidade, porque foi feita de raiz e não havia necessidade disto que aconteceu ao longo destes anos O pior é estar tudo focalizado e tudo focalizado e relacionado ligado à religião e ao santuário de Fátima porque quando falamos em Fátima vem-nos à mente logo o santuário para virgens, para estourinhos Olha, somos todos ligados aos poucos verdadeiros já se apanham poucos Antigamente havia respeito havia verdades e hoje não nem tanto temos que pôr sempre um pézinho no travão a ver quem é que nos está a lixar Os aspectos negativos podem ser pronto Será talvez os políticos que não saberão fazer tudo que me vi Fátima no dialbar do século XXI É urgente esta breve introspeção PUM! Tomar o pulso ao nosso coração sem medo nenhum Estirpar o âmago da nossa alma serra Se esta alma fatimensa ensinou o terço ao mundo Se a nossa fé nos diz rugai por nós Se em nossas veias pulso o sangue velho dos avós rasguemos o ventre da terra e abramos esse sacrário profundo que mora dentro de nós O que é que se cumprir O salto? A salto É um lar para os idosos Mais desferrocitos daqueles mais pobres O que é que está? Poderir doutor Estão lá, com os idosos, para aqueles que tenham a reforma abaixo de uma ordem mínima. Uma coisa que fazia falta, que vais aí ver as caravanas ali a fazer campismo, que é o bairro, a fazer um parque de campismo, com uma terra turística que me faz, tem muita coisa que falta, é uma coisa que é essencial. É uma zona desportiva para todos os esportes, não temos. Talvez mais iniciativas a nível da cultura. Começa já a haver algumas, sem dúvida, ainda muito sumidas, muito envergonhadas, mas faz falta mais iniciativas em termos culturais. Se calhar faltam algumas oportunidades para uma alta mais jovem, como nós. Lá está, essa coisa de não querer tanta confusão. Se calhar depois também não tem tantas empresas nos setores. No meu, se calhar, outro tipo de apoios, que permitam que essa malta mais jovem, que até esteve fora, se calhar, a estudar, tenha as oportunidades, se calhar teria em outros locais. Então, pá, acho que, de fato, falta outro tipo de serviços que nós temos que... Caso queremos ir a um bom cinema, por exemplo, quem gosta de cinema, tem que ir ou a Leiria, ou a Torres Novas, ou a Orenho. Também tem. Fátima, isso não é bom. E acho que faltam esse tipo de equipamentos. Em fato, equipamentos culturais, equipamentos... Outro tipo de equipamentos, outro tipo de lojas, por exemplo. Hoje em dia, se queres ir a fazer compras, tanto de mercearia para casa, como de roupas, como isso, vai longe. Vais a Leiria, fica a cerca de um quilómetro, vais a Torres Novas, vais a Orenho, vais aos centros próximos de facto. De facto, em si, tens que ter escolhido como isso, e pouco mais. Faltará, faltarão muitas coisas, sobretudo, sei lá, espaços efetivos de bom lazer, espaços promocionais de cultura, recreio, convívio. Acho que ainda estamos em débito nesse particular. Ui! Olha, faz falta um cinema, faz falta o lado cultural, apoiar um pouco mais o lado cultural. Faz falta um jardim para passear, uma boa biblioteca, acho que é a parte cultural que faz mais falta. E a falta de espaço verde. Não é que nós não tínhamos espaço verde em Fátima, mas acho que ele não está aproveitado vivamente. Ai, falta cá muita coisa. Prostos-nos a ver, falta aqui muita coisa. Mas a gente é que nem sabe. Aquilo que precisa, aquilo que... Falta muita coisa. Mas a gente, muitas vezes, queremos e não sabemos o que é que queremos. Ele faz por mim. Ser filho de Fátima é ser santo, é ser eleito, é ser ungido. É um estigma do Altíssimo ter nascido, nos contrafortes desta Serra Pinho, onde o pão, o azeite, o vinho se amassaram de amarguras, nas labutas resolutas de vidas sempre tão magras, nas lavras continuadas de gerações e gerações a combater, a famélica magreza do verbo empobrecer. Acho que é uma centralização que tem de ser natural. É como o resto acaba sempre por a ver mais coisas junto a Lisboa, que é a capital do que o resto do país. E acho que nas cidades acaba por ser o mesmo. Fátima foi voindo mais para junto do santuário, do ponto central, do ponto que chama as pessoas de fora, não é? E tenho dúvida, tenho dúvida que as aldeias mais afastadas acabaram por, se calhar, perder algumas coisas, por ter menos atenção, por parte das pessoas controladas, porque é natural, mas acho que deve haver essa preocupação, não deixar morrer esses pontos mais afastados. É evidente que Cova de Iria foi sempre um grande centro comercial aqui desta zona. Portanto, embora todas as outras aldeias já existissem muito antes da Cova de Iria, propriamente dita, pois a Cova de Iria foi sempre um grande centro comercial e que atraiu precisamente as pessoas de todo esse meio circundante, não só daqui da freguesia, mas também das freguesias circundantes. E, portanto, todo o investimento foi sempre feito, mal feito, como eu disse há um bocadinho, mas foi sempre feito em função do comércio da Cova de Iria. Penso que nunca se pensou muito em termos de, das atividades laborais do resto da freguesia, penso que não. Um bocadinho, penso que já se montou um bocadinho mais, mas mesmo assim penso que Fátima andou muitos anos em que era Cova de Iria e o resto, entre aspas, era paisagem. Penso que agora com os tempos já se começam a desenvolver, já vês às aldeias, já vês melhores estradas, já vês o saneamento, já começa a haver saneamento, água canalizada já em todo lado, etc. Mas, mesmo assim, ainda há um bocadinho a discrepância. Já não há tanta como havia, se calhar, há 15, 20 anos atrás, mas mesmo assim penso que ainda há um pouco. A Cova de Iria, senhora, tem os privilégios todos. Nós é que não temos nada. E o que tínhamos, o Faro. Não como uma injustiça, mas um bocado como um deixar para trás, se calhar, certas e terminadas outras culturas que se viveram há alguns anos e que poderiam, se calhar, estar também interligadas com esta parte do santuário, da religião. Tínhamos aqui uns pastorinhos, foram aqui sepultados. Até isso roubaram para lá, se governam. Eu acho que sim, flagrantíssimo, porque só se lembram de nós, efetivamente, quando é período eleitoral. Vem aí, somos bombardeados por campanhas de todos os quadrantes, sem dúvida nenhuma, com milhentas promessas. Mas depois, isto é voltado ao mais bárbaro dos esquecimentos, sem dúvida nenhuma. E é isso que eu tenho para dizer, é isso que eu sinto. O que não há? Só um cego é que não é. Porra! O que é que tu vêsse para aí evoluir e ir para aí abaixo? Da rotunda para cá, o que é que vêsse evoluir? Agora o Pingo, o seu menino, o que é que está para aí? Não há nada. Estão na terra. Estão ali para o ramo de baixo. Vocês lá para aquele lado querem ir buscar alguma coisa, não estou lá. Tem que ir aqui ou ir à areia, não é? Não temos nada. Não temos nadinha. Nossa, a terra está muito ou muito má. Feito disso, está muito ou muito. Antes ainda havia essas lojazinhas pequeninas. Agora acabou tudo. Agora temos o moço. Não temos nadinha. Temos alguma coisa, mas temos que ir. Temos que ir para um médico, temos que ir nascer quantos quilômetros a andar, a pé, porque nem transporte temos. Fala um filho, alguns que têm a casa, nem transporte temos. Temos que ir a pé dentro para lá, para cima, para a barreira da moita. Chamaram-se barreira da moita? Não tenho nada aqui. Estão ali para o ramo de baixo ainda pior. Hoje as vidas são completamente diferentes. Toda a gente tem um peito, tem uma visão de um mundo diferente, tem tudo à mão. Pronto. Hoje a vida são completamente diferentes. Hoje eu sou um rapazinho que caí-se na vida de há 40 anos atrás. Era o rapaz de passar um mau bocado. O divertimento é da minha cidade, por exemplo. Sim, por exemplo. Tocar e aleijo. Tocar e aleijo eu era. Ainda hoje, às vezes, ainda começa a tocar um bocado só para mim. Tocar e aleijo, bailaricos. Também iram com uns filmzicos, a Miradaire, a Tornobras. Leiria pouco, mas era mais Miradaire. De vez em quando lá íamos. Do bicicleta. E a Orei nunca fui ao cinema. Agora a Miradaire fui, várias vezes. E, portanto, passava-se assim. Ai, jogares centírio. Jogares centírio aos domingos, durante a tarde era sempre. Eu também e outros. Era assim. É pá. Havia bailarinos. Hoje é mais à vontade que era danos. Curti. A gente fazia bailarinos. E tinham que vender modas para pagar ao educador. Exatamente. Falando dessas modas. Vocês tinham que pagar para dançar com a rapariga. Era. Agora no tempo das laranjas. Dou-se uma laranja àquela rapariga. Quanto vale a moda para ir dançar com aquela rapariga. Sai e tanto. E, depois, viu um sonho dançando um lanço para ir dançar com aquela rapariga. E, depois, eram muitas modas compradas. Quando o rapar ia ter com a rapariga, ele falava para o leque escolher a rapariga para dançar. E, depois, os colegas dele dançavam com as outras. E, então, naquele tempo só podia dançar quem tinha dinheiro. As histórias que tenho, lembro-me das histórias que tenho assim da minha juventude. Era. Passávamos o serão, eu e mais a minha mãe. Era a peneirar a fariaquinha. Antigamente, tinha a ser peneirada. E isso lembro-me muito, muito, de muita vez. A gente, eu mais a minha mãe e o meu pai, arranjou uma arquinha em madeira para a gente peneirar. E, claro, estávamos ali, serões inteiros. A primeira era a fariaquinha, mas a minha mãe. Era quase a pessoa de mais a minha mãe. E, então, havia uns quantos rapazes da terra que vinham ter conosco, para casa, e estavam ali serões inteiros. Serões inteiros. Era uma paródia, quer dizer, a nível... Eu estava ali, estava ali conosco, por gostarem de estar conosco. Prontos, vinham ali ter com a gente. E, à noite, passavam o serão, as heredotas. Mas, foi assim, talvez a juventude que os bocados mais me marcaram, porque, é como digo, eu comecei a morar uma vez muito nova. E, fui criada sem pai, era ali a casa de mais nada. A gente não saía nem nada. Nem havia divisão nenhuma. Mas havia tampouco. Minhas elétricas havia, não é? É aí que me marcou. Passei uma juventude, uma meninice alegre. Pobre, mas alegre. E feliz, porque eu tinha um pai e uma mãe muito amigos. dos filhos, muito, muito. Porque não havia nada. Não havia nada. Por exemplo, eu, com um tipo de luz em casa, a única elétrica que vinha em casa, tinha 12 anos. Estás a puxar? Não havia televisão, não havia... Se o Jorge chegasse na casa e não alvesse, tem uma... Não se passa nada. Vão-lhe olhar uns para os outros. Imagina-me pegar nada. Pelo tempo, quando éramos novos, fazíamos os... Na altura da... Do Dia Todos Chãos, do Carnaval, fazíamos sempre um bailarico, fazíamos a fogueira do São João, fazíamos... e divertíamos sempre. Na passagem da água, fazíamos a lua com uma fogueira, fazíamos sempre o nosso café, as filhosos, repartido pelas pessoas que apareciam. e era assim que se divertiam. Se divertia, sim. Também íamos ainda muita vez ao futebol, ao ver o centro esportivo. E íamos muita vez ver. Também, porque agora, os divertimentos, é só de noite e da meia-noite e dia. Antigamente, não. Antigamente, os divertimentos, praticamente, era durante a tarde e pouco serão. Agora não, agora só da meia-noite e do mesmo. Porque a minha rapaziada, às vezes, dizem que vão para a cama e dia por causa estão no telemóvel e vão eles. E vocês sabem, não é? Eles vão eles. E, por exemplo, eu lembro-me que eu ia, sei lá, a pé da escola primária para casa. E que entre o caminho da escola e de casa, aquilo era, pronto, de escada verde, cheia da relva nas calças, porque era uma festa. Um caminho. Os meus pais moram muito próximo do santuário. e, na altura, aquilo era, em vez do alcatrão, era tudo espaço verde. Aquilo era uma festa até no verão, sobretudo, porque nós podíamos estar até mais tarde a brincar. Hoje em dia, isso simplesmente não acontece. Por exemplo, eu não consigo pensar na ideia da minha filha, por exemplo, ir a pé da escola primária para casa. Acho que, se calhar, perdemos essa segurança. Mas acho que é feito a sociedade. Era tudo mais são. São, doido. Era tudo mais são porque havia palavra. Agora só as pessoas, só se pode, só... Ligando-se para a adulta, só se apudar. E antigamente, uma palavra, eu comprava aquele terreno, bastava, bastava ele dizer-me, o terreno está aqui. E agora não. Agora o terreno está a vir. Vem um gajo por trás, oferece mais e ele troca. E antigamente, não. Antigamente, nem era preciso uma escritura. Uma palavra era assim. Eles foram os flagelados do vento norte, mas tiveram uma alma grande e pura. E a sina da pouca sorte multiplicou-se-lhes em fartura à porta infra da morte. Porque eles tiveram uma alma grande e pura. Portanto, o povo sem, na altura, sem raízes, mas que neste momento, penso que começa a haver já uma... uma certa tradição fratimense, uma certa... um certo apego à terra. E eu digo isto porque nós, se formos para Orem, se formos para Leiria, se formos para Torres Novas, para Mint, para Miradeira, vemos associações culturais, vemos grupos de teatro, vemos bandas de música, etc. Portanto, associações... portanto, erraizadas. Nós aqui, talvez a principal organização que poderia congregar o povo de Fátima, numa associação que seria o Centro Desportivo, por exemplo, acaba por... nunca teve uma... propriamente um... uma sede, um clube que juntasse as pessoas, que as fizesse organizar atividades culturais, sei lá... festas anuais, de passagem de anos, de carnaval, etc. Nunca houve muito esse movimento associativo. O povo de Fátima é sempre mais ou menos como é o povo do país em si. O povo português é um povo que, por um lado, também é desconfiado, mas, por outro lado, é muito amigo do seu amigo. Nós vemos em Portugal... que hoje em dia, em Portugal, se precisares, principalmente nos meios mais pequenos, se precisares de alguma coisa, tens o vizinho que te empresta, tens o primo, tens o tito, tens o cunhado, principalmente nestes meios mais pequenos. O que é bom. O que é bom. Ajuda-te sempre. Achas pessoas simples. Ia-se lá muita gente, falo com muita gente. E não. Somos todos iguais. Eu acho que nisso somos todos iguais. Os mais gananciosos e gosteiros. Mas, a resto, somos todos iguais. A sério, nunca tinha pensado isso desta forma. Somos da Fátima, não é? Como se costuma dizer, não sei bem o que é ser da Fátima. Não vejo, assim, grandes diferenças para outras terras. Sem dúvida nenhuma. Acho que foi um povo sempre congregado à volta de grandes causas, de ideais. Talvez essa... Sei lá, esse... Esse sentir-se escolhido, portanto, pelo divino, ainda está presente. Fomos sempre um povo de uma religiosidade bastante acentuada. Um povo que tem uma identidade, portanto, muito assente nas coisas da Igreja, no respeito pelos outros, na solidariedade. Acho que esses valores continuam a fazer, de fato, uma comunidade muitíssimo respeitada e com um crescimento sempre muito, muito... na senda daquilo que é o norte das nossas vidas ao fim ou ao cabo. Não sei, é tal coisa. Vejo... Vejo pessoas... Umas... muito agarradas a esse fator. E outras... Que aproveito... Que daí também retiram os seus... Os seus frutos, acabam por tirar os seus frutos. Muita gente ligada ao comércio. Muita gente ligada à restauração. Não sei... Pergunta difícil essa. Eu penso, para mim, ser fato imenso. É o mesmo que ser outro, ser mendrico. Penso eu. Eu... Puxo para mim e os outros, cada qual puxa para si, não é? É também viver um bocadinho este espírito. Muito bem. Que se vive, afato, ligado de alguma forma à parte... à parte religiosa. Acho que também é um bocadinho nisso. Acho que o fato de se viver aqui me tornou mais... solidário. Mais atenta... às vivências da fé, que se calhar... de outro sítio qualquer não... não teria essa noção. Sinto. Sinto. Na covadeirinha, não. Fui sempre criada na covadeirinha. Só depois que eu passei, fui para a parte. Fui criada ali por trás do Paulo VI, que eu tinha aqui, ali embaixo, era só o que lá havia, não havia lá mais nada. e sinto-me. E gosto de aqui viver, hein? E gosto, gosto muito de aqui viver. Só que acho que... quem concorre para a gente ir assim, é ver ali um vestido mais aqui para cima. Um vestido que é tudo, tudo lá... tudo no centro da covadeirinha, tudo lá dentro daquele buraco. Nós, os de hoje, os de agora, destilações do progresso que temos tudo na hora, o pacotinho de gresso, a tal batatinha dora, onde pusemos nós a alma dos fatimenses da outrora. Imediatismos, consumismos, cenobismos, transações comerciais, capitais e outras tais, corrarias loucas, loucas demais, não correrão connosco ao fim e ao cabo a cair na tentação de vender a alma ao diabo? Eles tiveram uma alma grande e pura, sobre eles jurou a paz dos azinhais, foram abençoados nos amores, namoraram as cachopas nos portais, dançaram o vira dos pastores, que importavam mais, naquele tempo em que todo o seu destino era a lonjura, de coar o firmamento com a sua alma pura. Entrevista 6, Fátima Velha take-me. Fátima o quê? Uma porra! Fátima, onde é que está a Fátima Nova? Fátima Nova? Fátima Nova? Fátima Nova? Uma mensagem para o povo que faz um mês. Acorde! Não, mas a sério, penso que o que nos faz falta talvez mais união, menos individualismo. Portanto, na sequência do que eu tinha dito há pouco, trabalhar mais para o coletivo, penso que todos individualmente ganhamos com isso. E talvez não nos leve a cometer erros do passado, falávamos há pouco, esse e outro. É verdade? Bom, se elas são apreciadas em pagar mais, não me portar aqui um resto de tarde. É verdade? Servi para aqui também? É verdade. Pois é. Pois é. Eu vou para relembrar o que o meu pai me dizia, quando queria que ele me portasse mais isso, e quando nós queríamos ir a algum lado ele dizia assim, vocês não se abandalhem. É o que eu digo aos jovens de agora. Não se abandalhem. Não, respeitem-se uns aos outros. E se fizerem isso, não vai haver tanta desgraça com os jovens neste país, nem nesta terra. Pessoal de novo. É o que eu digo aos jovens. O meu dia a dia é assim. Às seis da... Ah é? Xiu, cala-te. Vai a via de esquerda. Ele é que tá... Ele é que mantê-me assim. Mas eu já me perdi. Agora a cidade de quê? É só prédios, as zonas verdes não há nada. Fizeram então agora ali uns banquitos para as pessoas de seitarem. Mas é um aqui, um no Canhar, outro no Valporto. De resto não temos uma ideia. Então o que é que temos ali? Tchau.